Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais vazamentos que possivelmente contam um pouco do que a gente vai ver na DLC dos Druidas, que chega esse mês, abril de 2021. Mas diferente do vídeo anterior, agora nós vamos para algo mais técnico e não dados de história. Para alguns, esse vídeo pode ser considerado spoiler, e eu concordo, dos grandes. Por isso, é importante que se você não quer perder a surpresa, a sua experiência e tal, cara, para por aqui e veja outro conteúdo do canal, tá? Tem tanta coisa boa aqui, duvido que tu não vai curtir. Por exemplo, quer ver a surra que eu tomei do card na nossa disputa de joguinhos de luta, cara? Olha o cardzinho passando aqui em cima, vai lá, dá uma espiada. Mas claro, depois que você tiver deixado o like aqui no vídeo, beleza? Agora, se você não se importa com esse tipo de coisa, vem comigo, mas antes, da mesma forma, deixa o like também, que isso é importantíssimo para que o YouTube nos ajude, tá? Se ainda não é inscrito aqui do canal, você também é bem-vindo e vamos te amar ainda mais se hoje você se inscrever e ativar o sininho para não perder absolutamente nada. Caras, seguinte, o YouTuber Andy Reloads publicou recentemente em seu canal um baita vídeo onde mostra detalhes sobre arquivos encontrados no jogo em sua versão de PC e que apontam muitas coisas que vamos conhecer na primeira DLC do jogo, A Ira dos Druidas. Galera, antes de qualquer coisa, né? Todos os créditos pelas informações são dele e o vídeo original vai estar na descrição caso queiram conferir, tá? Basicamente, eu estou aqui fazendo uma versão do vídeo do cara para o nosso idioma, para que todos estejam cientes das novidades. Mas, repito, todos os créditos são do Andy Reloads e, né, ou de quem ele coletou essas informações, ok? Que isso fique claro. Bom, ele começa mostrando arquivos que indicam termos o retorno de uma mecânica que há muito a gente não via nos jogos da franquia. Os pombos de contrato, algo que a gente não via aí, né, ou melhor, algo que a gente via nos Assassin's Creed clássicos e, basicamente, eram contratos como hoje a gente pega no Reda e nas demais regiões, né, falando aí com crianças diversas. Pode ser que consigamos pegar contratos idênticos ao que hoje a gente pega no Reda, mas, por estar em outra região, lá não terão, né, essas crianças e tal. E a gente tenha que pegar com os pombos, até fazendo, né, aquela nostálgica referência aos jogos antigos. Na mesma imagem, temos outros itens como ícone de carga irlandesa, ícone de caixa comercial e ícone de sistema comercial. Isso pode estar nos apontando que veremos, talvez, aí alguns novos pontos no mapa que indiquem postos de troca, onde consigamos trocar alguns itens por outros ou mesmo comprar. Como dissemos no vídeo anterior, a DLC vai se passar em um período onde os nórdicos não tinham mais interesse ou mesmo meios para conquistar a Irlanda. Eles já haviam sido expulsos no período em que a DLC vai passar e, por isso, mantiveram contato com o povo daquela região para negociar, obter contratos lutando em exércitos irlandeses ou lucrando como mercenários. Por isso, é bem provável que vejamos algum sistema de comércio novo que ainda não temos no jogo base. Novos rios para as incursões fluviais ou mesmo uma nova incursão fluvial no próprio mapa da DLC na Irlanda pode aparecer. Isso é o que indicam os arquivos e, segundo o Andy, o nome de um dos rios é Errif. Eu acho que é isso, Errif. Esse rio, se você der uma googlada rápido aí, você vai ver que é, de fato, um rio localizado na Irlanda. E olha só, essa é a imagem original, atual do rio, mas, possivelmente, na época era algo muito maior, não sei. Enfim, existe, está nos arquivos do jogo, é capaz que sim, uma nova região. Outro ponto que ele cita é sobre a Colina de Tara. Hoje, um complexo arqueológico na Irlanda, onde acredita-se que serviu de local para a corolação dos chamados Altos Reis da Irlanda. Mas, depois de investigações recentes, há quem acredita que era mais um lugar sagrado para outro tipo de ritual entre a realeza. Nesses arquivos, conseguimos ler algo do tipo A colina de Tara após a pedra ser destruída. Essa pedra, segundo o que ele cita, seria a famosa Pedra do Destino. Se você nunca ouviu falar dela, também conhecida como Pedra da Coroação, é o nome de um baita bloco usado por séculos na coroação de grandes monarcas lá na Escócia, Inglaterra e Grã-Bretanha. Acredita-se que foi nessa pedra que Jacó repousou sua cabeça e teve a visão lá da escada em que ele via os anjos subindo e descendo por ela. Tá na Bíblia, lê aí. Ela pesa cerca de 150 quilos, possui uma incisão em formato de cruz e anéis de ferro para ajudar no transporte. A última vez que ela foi utilizada para esse fim foi em 1953 na coroação da Rainha Isabel II. Tá, mas por que eles faziam cerimônia nessa pedra para coroar os reis? Pelo que eu pude entender, a pedra, ela... na... na crença deles, na mitologia deles, algo do tipo, ela interagia de alguma forma quando um rei era coroado com seus pés sobre ela. Se isso acontecesse, era símbolo de que o reinado seria próspero. Quando não acontecia... bom, esquece, né? Eu sou muito ruim de história e fora o que foi citado no vídeo original, eu googlei pra caramba pra chegar até isso aqui, mas ainda com minhas dúvidas. Por isso, se algum professor de história manja do que eu tô falando, completa ou me corrija, né, nos comentários. Isso é muito bem-vindo e, claro, só agrega o conteúdo, beleza? Então, em resumo, ao que parece, conheceremos a colina de Tara, local onde os reis, né, eram coroados, e teremos alguma interação com a Pedra do Destino. Ao que parece, ela vai ser destruída. Outros arquivos mostram o que se acredita ser novos Drengers. Impossível saber se eles vão ser NPC no qual a gente vai apenas interagir, ou se vamos combatê-los como a gente fez no jogo base, né, recebendo ao final aí a adaga do Ragnar e tal. Não dá pra saber, vamos esperar pra ver o porquê esse nome Drenger, né, está nos novos arquivos. Esses arquivos, agora, mostram algo que eu não entendi muito bem, mas, mano, você pode ler aí, ó, claramente cita lobisomens e alguma coisa como druidas aranhas, tá vendo ali no final? Meu, tem uma linha que tá falando até transformação em lobo. Cara, eu não sei, parece ser habilidades de lobisomem. O Andy comenta no seu vídeo que pode ser alguma coisa como o que a gente viu, né, lá em Yotunheim, em que os Yotuns, eles se transformavam em animais durante a batalha em determinado momento ali e tal. Eu não sei, mas certamente tem ligação com aquele Dracar que a gente trouxe aqui no canal certa vez, né. Um muito louco, por sinal, que mostra aí lobisomens, cara. E na época, a gente fuçou nos arquivos e não encontrou nada falando sobre lobisomens. Agora, existe. Em seguida, eles nos mostram novidades que provavelmente veremos em Dublin e são do caramba. Eu realmente fiquei muito feliz com isso e já explico pra vocês o porquê. Vamos lá. Aqui, a gente pode ver claramente ferreiro Dublin, tatuador barbeiro Dublin. Isso tá escancarado na nossa cara que teremos na DLC, especificamente, né, em Dublin, um novo ferreiro barbeiro e tatuador. Vô, o que me anima é que o que pedimos há muito tempo possa estar aí. Novas barbas e cortes de cabelos pra Envor. Velho, as possibilidades são tão grandes, são tantas, e no jogo colocaram tão poucas opções que chega a ser bizarro isso. Eu não entendo o porquê, saca? Agora, a minha esperança meio que reacendeu aí, e eu espero de verdade que tenhamos novas opções. Outro ponto importante, e até citado pelo Andy em seu vídeo, é que se já estamos em outro terreno, outro mapa, né, pensa em quão chato seria ter que ficar voltando pro mapa da Inglaterra pra ir até Ravenstorpe e mudar alguma coisa no personagem. O loading de transição de mapa, ele é mais lento, até mesmo no PS5. Ficar fazendo isso nos consoles da geração anterior, então, seria loucura. Por isso, eu acredito que incluíram em Dublin, né? Eu só espero, repito aqui, que não seja simplesmente um atalho, mas que tenha também, né, novidades ali. Caras, na moral, de tudo o que foi mostrado, pra encerrar, na minha opinião, isso que eu vou falar aqui agora é o plot mais incrível de todos. Senta aí, porque é quase que certo, tá? Acreditarmos que teremos, né, na DLC ou pouco após a DLC, a presença da famosíssima Lagarta. Lagarta. Isso mesmo! A esposa do Fodelastic, o Ragnar. E quando eu digo que é a Lagarta, eu digo é a Lagarta. Como mostrado pelo Andy no vídeo, recentemente a atriz Katherine Winnick postou em seu Instagram essa foto. Onde ela agradece por, provavelmente, ter ganho, né, essa versão de controle, com a montagem, logo ali atrás dela própria, como Eivor. Foi o bastante pra comunidade já começar a criar teorias sobre o assunto nos fóruns. Nossa, imagina se a atriz, né, a Katherine, ela fizesse algum papel, tal, em Valhalla, pá. Mano, vai que ela já fez e ninguém sabe ainda, né? O que corrobora essa questão de que teremos, né, a Lagarta no jogo, foi que a Push Square postou uma publicação onde eles citam o seguinte, abre aspas. Uma segunda atualização vai adicionar um novo modo de jogo baseado na mecânica de combate central de Assassin's Creed Valhalla, trazendo uma experiência de combate altamente reproduzível. Um mestre vai chegar no assentamento, inspirando Eivor a treinar e aperfeiçoando os desafios para se tornar um mestre, fecha aspas. Esse novo conteúdo, ele vai chegar ao jogo separado da DLC, em uma atualização futura, ao que parece, né, e a gente até já falou sobre ele aqui. É o Mastery Challenge, né, algo já publicado pela Ubisoft recentemente e que até então a gente não sabia muito bem do que se tratava. Mas, isso que eu li pra vocês é uma publicação da Ubisoft. Então, sim, cara, alguém importante vai chegar no assentamento pra esse evento em questão, pra esse novo modo de jogo. E se for a Lagarta, essa tal mestre que vai tá chegando pra adicionar, né, esse novo modo de combate? A gente queria tanto ver o Ragnar no jogo, mas o jogo se passa muito tempo depois da sua morte, mas Lagarta possivelmente estaria viva. E o que aparentemente comprova tudo isso é o arquivo citado... E o que aparentemente comprova tudo isso é o arquivo citando o seguinte... Reporte a Lagarta. Mano, como que eu vou reportar algo pra uma pessoa que não existe, concordo? Logo, é meio que fato acreditar que, de alguma forma, Lagarta vai estar presente no jogo. Eu acredito sim, caras, eu acredito sim. Se por acaso ela for dublada pela Catherine, aí o negócio vai ser mais louco ainda. Por enquanto, esse lance da atriz, né, é só especulação, brincadeira da galera, tal, e sonho de todo mundo. Ninguém sabe, vai que, né? Mas que sim, a Lagarta vai estar no jogo de algum jeito. Galera, é isso. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Cara, eu fiquei louco quando eu vi todas essas informações e seria um pecado descomunal não trazer essas informações pra vocês no nosso idioma. Então, tá aqui o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui. Comente também o que você pensa sobre tudo isso. Se faz sentido, se não faz sentido. Se você quer isso no jogo. Tudo que a gente citou aqui. Se você não quer, o que agrega, o que atrapalha. Mano, eu quero te ouvir. Ler o seu comentário, beleza? Então, vai lá. Sem papas na língua, comenta. Sempre com educação, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha virtual. Caso algo que esteja ali agrade você. Meu, tudo foi feito com muito carinho. Adquira com a gente. Não se esqueça também de seguir o Lil nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar dos sorteios que estão pra acontecer, tá bom? Sem contar que você fica conhecendo os bastidores também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.